Música Conversamos neste momento com o deputado Luiz Alberto, deputado federal Luiz Alberto, ele que neste São João está aqui em Santo Antônio Jesus. E aí deputado, o que o traz a Santo Antônio Jesus neste estado? Olha, esse é o período da festa mais popular do Nordeste Brasileiro. E Santo Antônio Jesus vem cada ano aumentando a sua presença nessa festa. O Santo Antônio virou uma referência aqui na República. E eu não poderia deixar de visitar este município no dia 23 de junho, que é a República São João, o dia mais movimentado, mais festejado, onde as pessoas acendem as suas cobreiras, onde as bandas se apresentam. Então eu vi, ora prestigiar e também me divertir aqui nesta cidade. Quantos mandatos, deputado? Nós temos quatro mandatos, né? De deputado federal, tendo como foco, é claro que representando o conjunto da Bahia, mas tendo como foco o Recôncavo. E acho que nós precisamos cada vez mais avançar o nosso projeto aqui na região. São João, quando nós trouxemos a Universidade Federal do Recôncavo, isso deu um grande impulso ao desenvolvimento aqui na região. Santo Antônio Jesus, como é o município que é colo comercial da região, recebeu bastante benefícios, impactos positivos com a vida da Universidade. Recebiu aqui um hospital regional, a unidade de queimados que veio também para cá. Vai se abrir aqui curso de medicina, curso de medicina pela Universidade Federal do Recôncavo. Estava conversando com o prefeito aqui, com o presidente da Petrobras, do impacto também importante e positivo que o Santo Antônio vai receber do polo da indústria naval que vai se instalar em Maracujip e tem todo um impacto na região. Então o Santo Antônio, na minha opinião, passa a ser mais do que uma referência regional, mas também parte do movimento e corrida a região do nosso repórmula. O senhor está nesse momento aqui em Ladeado com o Zenilto, ele com a liderança do PT em Santo Antônio Jesus. Como é que o senhor vê o perfil que você tem dito nessa política localizada? É uma liderança reconhecida aqui, aqui no município, comanda aqui a regional da Sudíquia. Ele é uma liderança do partido também, dos trabalhadores, faz parte do projeto nosso, do nosso governo, do estado. E eu tenho certeza, se assim ele resolver, o PT terá um grande quadro para disputar as eleições municipais aqui. Esse é um grande quadro como vereador, representando esse perfil que é muito importante, tanto da universidade, dos trabalhadores aqui da região. Eu acho que o PT ganha, tendo como uma liderança. O espaço fica aberto às suas considerações. Eu me sinto bastante bem acolhido aqui em Santo Antônio Jesus. Me sinto em casa, até porque eu sou de próximo daqui, eu sou de Maraguzia. Então, temos essa relação histórica aqui com a região e com o município. Eu quero deixar aqui um abraço para todos os moradores cidadãos aqui em Santo Antônio Jesus. Desejar um bom São João, uma paz e muita tranquilidade. Mais um São João também, que cada vez mais fortaleça a tradição da cultura popular aqui na região. E a TVSAR lhe agradece por essa participação. Eu lhe agradeço. Eu gostei!